De Guilherme de Almeida, Coração Lembrança, quanta lembrança dos tempos que já lavão Minha vida de criança, minha bolha de sabão Infância, que sorte cega, que ventania cruel Que enxurrada te carrega, meu barquinho de papel Como vais, como te apartas, e que sozinho que estou Ó meu castelo de cartas, quem foi que te derrubou Tudo muda, tudo passa neste mundo de ilusão Vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão Mas sempre, sem que te iludas, cantando num mesmo tom Só tu, coração, não mudas, porque és puro e porque és bom Não muda, não muda, não muda